Olha o chinelão, chinelão do Buda aqui, olha gente, as super havaianas do Buda. Eu sou o Silvio Cavizchi e você está assistindo Não Morro de Inveja. Antes de mais nada, se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho das notificações porque você vai receber sempre um vídeo aí quando eu estiver postando e também você ajuda o meu canal a crescer e eu fazer um conteúdo melhor para você. Tá bom? A gente tem que ir com muita luz em Spanel. Ele dorme em McForks. Ele dorme em McForks. Tira uma sombra lá. Mas não. Ele dormindo, pão. Ele dorme, 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 dorme. Tem uma pessoa ali. Ah, agora ela acordou. Então a gente, ela está dormindo em pé. Dormindo em pé. Nós estamos indo para o... Onde a gente está indo, Mauro? Hoje nós fomos conhecer o templo de Sensoji. Não sei se é assim que se pronuncia. Ele fica em uma região que se chama Asakuza. E é uma das regiões mais antigas de Tóquio. Esse templo, ele tem... Na entrada tem um corredor de lojas e estava cheio. Devia ser algum feriado, alguma coisa especial em Tóquio. Estava tudo muito cheio, muita gente. Uma coisa curiosa. Eu tentei filmar, até vou tentar mostrar algumas imagens aí. Tinha vários casais com roupas iguais. Eu não sei o que significava aquilo. Mas vários casais, assim, perdidos ali no meio da multidão. Com umas roupas diferentes. Muito down. Muito down. Muito down. Olha o chinelão do Buda, aqui, ó. Olha, gente, as super Havaianas do Buda. Esse é o tempo budiano. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Música 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 Isso é uma visão de Azacuzi. Toda essa área aqui é chamada Taito, que é uma área mais tradicional, antiga, com casinhas e tudo mais. Aqui no Japão os lugares não são, não tem lugar muito antigo, porque depois da guerra, ele foi destruído pela guerra e também por um terremoto que aconteceu alguns anos, muitos anos atrás. Música 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 A câmera tá aqui, ó. Muito maravilhoso, ó. O cheiro, ó, o cheiro. Essa área aqui, gente, é a área mais antiga de Tó. Ó, gente, é uma loja de display de Shmemaris. Olha esse bolo, olha esse bolo que tem nas vitrinhas aqui. Esse... a Uenoera, que é a... a... Inclusive eram tão especiais que elas tinham um nome próprio. Essa cerejeira é uma dessa época que tem o nome de Shushiki. É uma árvore cerejeira que tem um nome próprio. Oi, Shushiki. Começamos novamente a conhecer o famoso de Akihabara. O que que é o bairro de Akihabara? É o bairro dos eletrônicos. É o bairro das grandes lojas de produtos eletrônicos. Eu confesso que a primeira vez que eu fui ao Japão, em 1998, eu fiquei mais surpreso. Primeiro que naquela época não existia essa globalização como existe hoje. E hoje a gente, aqui no Brasil mesmo, nós já temos lojas muito parecidas com as lojas que eu vi lá. Realmente lá tem alguns produtos muito excepcionais. Mas não foi aquilo que eu imaginava. Eu esperava um pouquinho mais por ser o Japão, por ser um país extremamente tecnológico, né? Muita coisa vem de lá com relação a isso. Mas foi um pouco decepcionante, assim. Vale a pena você dar uma olhada, mas não é tudo aquilo que eu imaginava não, como eu tinha visto em 1998. O bairro é Akihabara. Gente, chegamos em Akihabara. Só de eletrônico aí. Akihabara, senhor do céu. Akihabara é Akihabara. É Akihabara, senhor do céu. É aqui, segura o cartão de crédito. Ó, gente, esse restaurante, a gente vê maravilhoso. Vamos na fila aqui. Bora, gente. Mas vale a pena. Nós, de novo, no restaurante de esteirinha, ó. É o máximo. Nós estamos próximos ao mercado de peixes. O famoso mercado de peixes. E esse é um peixão brasileiro. Se você chegou no vídeo até esse ponto, não esquece de deixar o seu like, se inscrever, aquela coisa toda. E, principalmente, dá um ok lá nos comentários. Isso é muito importante para o avanço do meu canal. Tá bom? Então, se você chegou até esse ponto aqui, dá um ok aí. Tá bom? Nos comentários. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto